Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade. Hoje eu estou aqui na sala de música, abri um pouco essa porta aqui, gente, porque saiu um sol, né, graças a Deus. Temos sol pessoal aí, né, de Sergipe, né, um pessoalzinho de Minas que falou, Pri, aqui é um sol pra cada um, né, diz que estão precisando da chuva, eles falaram que ia mandar o sol pra gente, então acho que o sol chegou aqui, espero que a chuva chegue aí também, mas é isso, eu vou fazer o que, gente, eu vou dar uma passadinha de pano e uma organizada aqui nessa sala, hoje eu vou ficar do lado de cá, agora são 10 e 11 da manhã, mas eu levantei cedo, aí eu coloquei uma máquina de roupa nossa pra lavar, programei, já coloquei no varal e eu tô na segunda máquina, tá? Então, é, já lavei roupa também, eu não, a máquina, né, já recolhi os panos de prato que eu tinha estendido ontem da minha tia e agora eu vou dar uma organizada aqui, tá? Vou mostrar pra vocês como que está. Aqui é assim, gente, é algumas coisas fora do lugar, porque eles usam pra gravações, né? A Didi já veio aqui, porque ela viu a porta aberta, eu não abro sempre essa porta aqui, eu abro quando eu vou ficar por esse espaço mesmo. Aqui, ó, gente, choveu tanto, mas tanto, mas tanto, que o que que aconteceu? Começou a sair água pelo bocal, entendeu? E tivemos até que tirar ali o vidro, porque aquele vidro ali, ele virou uma bacia cheia de água, né? E as lâmpadas estão lá fora, eu não sei se dá pra reutilizar elas, né, já secou, mas o Xande comprou lâmpada nova, então ele vai colocar hoje, né? E aí eu vou aproveitar e vou dar uma passadinha de pano aqui, com uma essência, pra ficar bem cheirosinho. O resto, assim, tá limpo, é mais guardar as coisas e passar um pano no chão, tá? O que que foi, Didizinho? O que que você já começou aí, Zá? Hum? O que que você já começou a fazer arte aí, hein, Didi? E é isso, ó, guardar os instrumentos que eles estavam gravando, depois o Xande coloca a lâmpada, já coloca ali, ó, aquela, aquele, é de vidro aquilo ali, gente, pra colocar aqui em cima, ó, tá vendo? E ele foi pelo, pelo bocal mesmo, mas foi por causa da chuva, gente, é muita chuva, foi muita chuva. Aí aqui, tá assim, ó, vou passar também um pano básico aqui, não vou mexer muita coisa, tá? Vou depois espirrar uma essência, pra lá já está limpo, e aqui eu vou limpar também o chão, aqui é uma passadinha de pano, as lâmpadas aqui, ó, nós compramos ontem, né, que eu fiz a despesa, aí já compramos a lâmpada, a hora que o Xande chegar, ele coloca. Aqui são todas as roupas da minha tia, tá vendo? Ó, recolhi agora os panos de prato, olha quanto pano, e deu pra salvar tudo, gente, ó. Aí conforme vai usando, né, aí vai colocando na água sanitária, e acho que aí com o tempo vai lavando. Aqui são os véus, eu não sei se vocês lembram como estava, mas ó, coloquei no saquinho, tá? Então tá aqui, não está 100% branco, mas está limpo, tá bom? E já fiz de tudo, usei álcool, usei açúcar com sabão em pó, fiz de tudo. E todas as dicas que vocês deram, cada dia eu colocava uma coisa no nosso véu aqui, tá? E, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui eu vou guardar essas sacolas, que a gente fez despesa, né? Aqui é água sanitária, eu comprei dois galão, por quê? Porque a gente está pretendendo lavar o salão, não sei se vai ser hoje, mas a gente precisa aproveitar essa máquina aqui, ó, que ela é industrial. Depois o moço vai pedir, ela é emprestada. Então, como choveu, ela está guardada aqui todos esses dias, né? Então, ela está com a gente, mas a gente não está usando por causa da chuva. Não sei se hoje vai dar tempo, vou ver com o Xande. Aí, qualquer coisa, a gente joga água sanitária lá no chão, tudo, e vem com a VAP, eu vou ajudando com a vassoura, porque está bem feio o salão, sabe? Ele está todo cheio de limbo. Aqui eu vou jogar um baldinho com água, que vocês já sabem. O Kaique lavou a louça, e aqui tem feijão de molho, que eu já vou fazer o almoço daqui a pouco. Aí, aqui eu vou jogar um baldinho com água, eu vou puxar, e o chão, depois é só passar um paninho secando. Aqui eu vou dar uma lavadinha nesse banheiro, básica também, tá? É lavar as peças e dar uma lavadinha no chão, bem básico aqui. Aí, se der tempo, ó, meu cabelo está crescendo tanto fio novo aqui, ó, não está crescendo não, nascendo, ó, que aí ele fica arrepiado. Mas, enfim, está nascendo. Mas aí, gente, eu não sei, eu vou perguntar para o Xande, se ele falar para mim, ah, Pri, eu vou continuar lavando o telhado, porque saiu o sol. Se ele falar, eu vou continuar lavando o telhado, aí eu não vou mexer na varanda, porque a sujeira vai cair tudo na varanda de novo. Agora, se ele falar que não vai mexer no telhado, aí eu vou pegar e vou dar uma lavadinha nessa varanda, porque já está precisando. Desde a época de chuva, ó, domingo já faz uma semana. Se ele falar que não vai lavar o telhado, porque a gente parou na segunda coluna lá, ó, então tem que fazer toda essa parte aqui, né? Se ele falar que não vai mexer, aí eu lavo aqui. Se ele falar que vai mexer, aí eu nem gasto água e tempo à toa, tá? Mas tá assim, ó, a varanda. Também não tá aquela sujeira, tá vendo? Ó, tá desse jeitinho aqui, né? Mas assim, seria bom lavar, tá? Mas é isso, eu vou pegar, então, vou fazer uma água e já vou começar ali pela sala. Começo pelas duas salas, aí eu limpo essa e aquela já saindo pra lá. Depois eu venho na copa e venho pro lado de cá. Mas é rapidinho, gente, é muito rápido. Eu falei pra vocês, como a casa aqui, ela é grande, ela suja menos, ela bagunça menos também. Fica muito mais rápido de limpar. Eu, tipo assim, na outra casa, eu tinha que limpar tudo correndo, porque o pessoal chegava e se a cozinha tivesse molhado, tinha que passar pela cozinha. Se a sala tivesse molhada, tinha que passar pela sala. Todos os cômodos, um tinha que passar pelo outro. Aqui não. Então, aqui eu posso limpar tranquila, posso deixar o meu chão secar tranquilo, entendeu? Então, ó, já peguei aqui um balde e bora lá, gente. Bora, vamos limpar, passar um paninho com uma essência pra deixar bem cheirosinho, né? Porque esses dias de chuva aí, a casa nem cheirosa fica, né? É impressionante. E já tem roupa lavanda aqui também, ó. Tem roupa lavanda daqui a pouco, né? E eu coloquei minha roupa no sol hoje. Faz tempo que minha roupa não é estendida no sol, viu, gente? Faz tempo, porque eu tô estendendo só, assim, lá no salão e na varanda ali da casinha, né? Aí eu falei assim, ah, um vídeo eu falei assim, eu gostei tanto de estender roupa ali na casinha que eu acho que eu vou estender roupa na casa da Amanda. Aí uma pessoa, não sei se ela pulou o vídeo, mas teve uma pessoa que falou assim, nossa, a Amanda já casou? Você nem falou nada. Não, gente, a Amanda não casou, não. Imagina. Quando ela for fazer noivada, as coisas, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vocês vão participar de tudo. Então vai ter muita novidade aí no canal, tá? E teve uma outra pessoa, várias pessoas, que falaram assim, ai, cadê o gordo, cadê o gordo? Eu mostrei no vídeo o gordo, até aqui dentro de casa, e eu acho que estão pulando vídeos. Só pode, porque a pessoa comentou no vídeo que o gordo apareceu, cadê o gordo, entendeu? Então eu acho que estão pulando os vídeos, porque não tem outra explicação. Eu mostrei ele no vídeo, né? Mostrei, aí a pessoa comenta, quer saber onde tá o gordo, porque não tá vendo o gordo, então ela pulou o vídeo. Então é difícil, né, gente? Porque aí a gente mostra, mas se pulo o vídeo, vocês pulam partes do vídeo, e às vezes são partes importantes, né? Partes que eu explico alguma coisa, né? Então é difícil. Aí eu vou fazer o quê, então? Vou começar a passar o pano, já peguei aqui. Eu comprei essência de citronela. Eu gosto muito de usar essência, sabe? E economiza, porque você usa umas gotinhas, a casa inteira cheira, né? E você economiza. Agora são 10h21, tá? Então eu vou começar a passar o pano lá, e vamos ver que hora que eu vou terminar. Aqui, ó, eu já limpei. Olha só. Já tá cheirosinha, organizada. Tirei o pó. É muito rápido, gente. E agora eu vou organizar aqui. Tá vendo? Eu puxei a sujeira pra cá, que tava no chão da sala, né? Daqui eu jogo ali pra fora. Vou organizar essas coisinhas, né? Que a gente fala bagunça, mas tudo usa. Mas olha só aqui, ó. A plateia. Ó. Ó a plateia, ó. A Melissa, ela até se acomodou. Entendeu? Pra ver a gente trabalhar. A tisa também, ó. Então eu vou fazer isso. Vou limpar aqui. Aí eu vou deixar um pouco aberto pra trocar a ventilação. 10h44 da manhã, ó. Terminei as duas salas. Eu comecei, acho que era 10h21, né? Olha só. Não falei que é rapidinho, gente? Tirei o pó. Ficou tudo organizadinho. Só falta colocar aquele ali que o chão de hora que chegar ele coloca. E já limpei o chão também. Então tá tudo limpinho, cheirosinho. Agora eu passo ali pra copa. A mesma coisa. Como eu não acumulo coiseiras, aí se torna muito fácil de limpar a casa. Aí é assim. Agora eu vou levar por fora aqui as minhas coisas lá pra copa. Mas é assim, ó, gente. Por isso que eu gosto de fazer aquele destralhe anual, sabe? Porque aí você tira tudo que você não usa. Tudo que tá acumulando, vamos dizer, à toa. Roupas que você não usa, sabe? Você tira tudo. Aí o que que acontece? No dia a dia se torna fácil limpar. Entendeu? E ali, passar um paninho rapidinho ali, ó. No armário. Passa um paninho aqui na mesa. Que eu até já passei hoje. Limpou o chão, tá pronto. Agora se você acumula muita coisa se torna muito difícil. Agora eu vou colocar outra água. Eu vou jogar aquela do balde e vou colocar outra. E aí eu coloco a essência, né? Pra ficar cheirosinho. E vou limpar a copa. E aí E aí E aí E aí E aí 11h26, eu comecei acho que era 10h21, né gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha Então as salas já estão limpas, aqui a copa também Não guardei aquilo ali porque a hora que o Xande chegar, ele já olha e lembra de colocar, tá? Mas ficou tudo limpinho aqui Aqui eu lavei, aí eu joguei um pouquinho de água com detergente, esfreguei, enxaguei, tá? E sequei, tá aqui o pano, tô finalizando O banheiro eu lavei, porém não estava gravando, mas eu lavei aqui o banheiro e ele tá terminando de secar Ó, ficou limpinho, ó, lavei as peças, tá vendo? Tá terminando de secar Ficou tudo limpinho, tudo cheiroso Tipo assim, também dura? Hoje é terça-feira Eu só não fiz isso ontem, gente, por quê? Porque como eu ia fazer despesa, aí dia que eu faço despesa, eu ando muito aqui Porque aí é, tira uma coisa, organiza outra, organiza armário, passa um pano, aí cai sujeira no chão Aí eu falei, não adianta nada, né? Eu lavar e depois sujar tudo Agora, dura também, agora eu só vou limpar Aqui na semana que vem, gente, sério Só na semana que vem, que eu jogo água na cozinha de novo Puxo, né? Que nem a sala de música Sabe que dia que nós limpamos? Vocês não vão acreditar Foi o dia que a Amanda foi pro exame prático da autoescola Aquele dia foi o dia que eu limpei a sala de música Então, quer dizer, dura muito, 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 tá? Parece assim, ai, Pri, a casa é grande, né? Mas se você souber manter a casa, gente, dura Agora eu vou beber um pouco de água Não esqueçam de beber água, tá, gente? Meu quarto eu limpei ontem, como vocês viram, né? Então, tá tudo limpinho, lavadinho o banheiro Eu vou estender a roupa que acabou de desligar a máquina E outra dica, eu não gosto de deixar a roupa dentro da máquina lá um tempão Desligou, eu já vou estender Porque aí eu não preciso passar Então, fica uma dica aí pra você Se a sua máquina torce e você deixa a roupa lá, tipo, meia hora que seja É o suficiente pra sua roupa ficar toda marcada Então, ó, ela acabou de desligar Eu vou beber água e vou estender a roupa O tanto de roupa que eu estendi aqui Já tá quase seca, viu? E é isso que eu falo, ó Agora são 11h38 Aí eu comentei sobre o tanquinho elétrico, né? Que tem uma seguidora que tá com dúvida aí Ele é maravilhoso Maravilhoso Lava a roupa que é uma beleza E ele lava a roupa muito mais rápido que a máquina Se eu tivesse lavado essa roupa no tanquinho Eu acho que eu já estaria recolhendo ela pra vocês terem ideia Só que, qual é a diferença? O tanquinho, você tem que tá ali do lado dele O máximo que dá pra fazer é assim Você ir lavando roupa e fazer uma comida Se um for próximo ao outro Que nem aqui Onde eu lavo roupa é próximo ali à pia Então, dá pra eu ir e voltar rapidinho Porque você tem que tá ali A máquina não A máquina, ela demora a lavar Só que você programa e sai, né? Por exemplo, eu posso sair e resolver alguma coisa Ou eu posso fazer que nem eu fiz hoje Eu programei, fui editar vídeo Aí a primeira remessa ficou pronta Depois eu estendi Fui lá, programei de novo Aí eu fui limpar a casa Então, a máquina também, ela é muito boa Por quê? Porque você não precisa estar ali do lado dela Junto com ela o tempo todo Você só observa Desligou Já vou estender a roupa pra não ficar amassada Esse é o detalhe, tá? Então, assim Os dois, pra mim, são essenciais Eu amo, amo os dois Tanto a máquina como o tanque Esse tanque meu, ele não tá muito legal Porque a gente arrumou Ele tava aqui parado, né? E aí o Xande conseguiu arrumar Só que a gente percebe que ele tá bem lento Então, pra ele bater roupa Não pode colocar muito Tem que ser bem poucas peças Por exemplo, umas cinco peças Cinco camisetas É o suficiente Depois ele já não tem força de bater Então, Deus preparando Eu quero ver se eu compro um outro tanque Por causa disso Por ele estar lento, tá? Mas ele é maravilhoso E sem falar que você pode usar a água dele Por exemplo, eu faço assim Eu lavo roupa branca Aí eu coloco as roupas de sair Depois eu coloco roupa Um pouquinho mais limpa De ficar em casa Roupa mais suja Por último, tapete Sabe? Eu vou fazendo isso aí Ou seja, também economiza sabão Né? Então, é muito bom o tanque Porém, né? Você tem que tá ali junto O tempo todo Esse é o diferencial entre os dois Prontinho, gente O Kaique até já organizou aqui a mesinha E guardou a louça pra mim Enquanto eu tava estendendo a roupa O feijão já está cozido Eu vou desligar Vou deixar ele chegar agora Enquanto eu vou fazendo arroz As outras coisas Aqui ele lavou também Que é o suporte da cafeteira Aí tem que tá sempre lavando isso aqui Porque a gente coloca a cápsula Suja aqui, né? Aí ela escorre E junta até mosquitinhos Sabe aqueles pequenininhos? Mas, ó Ficou tudo limpinho a casa Loucinha guardada também Olha só Como é mais fácil limpar aqui, ó Tá vendo? Aqui eu já joguei um baldinho de água Puxei Já foi embora pro ralinho E pronto Qual vai ser meu cardápio hoje, gente? Vou fazer arroz, feijão Vou fazer uma berinjela refogada Que eu amo Aqui tem carne moída Que eu vou fazer refogadinha também Aqui eu vou cortar alguns filetes E vou fazer um omelete pro Kaique Aí já peguei dois ovos aqui Aí coloco abobrinha Coloco ovos Coloco um pouquinho de catupiry Coloco tomatinho também Coloco salsa Tá? Um omelete simples Só que eu coloco bastante legumes Às vezes até cenoura ralada eu coloco E é esse o nosso almoço E tem uma saladinha ali de legumes Que é vagem e cenoura E tem cebola também Limão Um pouquinho de azeite e sal Almoço aqui no processo Nosso arroz quase pronto Já tá no fogo baixo Aqui carne moída Estou refogando ela Ela vai juntar água Aí eu deixo refogar bem Essa água vai secar Depois por último Eu vou colocando o resto dos temperos Aqui feijãozinho Olha que lindo esse feijão Aqui eu tô refogando um pouquinho De alho e cebola Porque eu vou colocar, gente A berinjela que eu cortei Já cortei, já lavei Tá vendo? Tá tudo enquadradinho Eu amo, amo berinjela Tudo assim Tudo enquadradinho Então eu vou refogar aqui Ali já tem o ovinho batido Que depois eu só vou montar O omelete do cá E aqui É o tomatinho que a gente colheu Daquele pé lá Olha só quanto Eu tô cortando no meio Porque eu vou colocar na carne moída E vou colocar também No nosso omelete Tá? Ó Aí eu colho assim, ó Antes eu colhia bem maduro Agora eu tô colhendo assim Porque aí não estraga, tá? Aí aqui eu vou selecionando Os mais madurinhos E vou cortando, ó Mas deu um pote cheio Esse daqui tem 3 litros Esse pote Ó Seguindo aqui com o almoço Gente, depois eu vou gravar O passo a passo pra vocês, tá? Aqui nosso arroz ficou pronto E aqui no fundo O feijão também está pronto Aqui a carne moída Segue refogando Ó, ela já tá começando A secar essa aguinha Aqui temos a berinjela Que está refogando também É fogo baixo E mexer o tempo todo Porque ela mesmo, ó Solta água, tá? Eu não coloco água E aqui eu tô montando O nosso omelete Pro Kaique Coloquei um fio de azeite Coloquei as rodelas finas De abobrinha Coloquei cenoura ralada E uma pitadinha de sal, tá? Aí agora eu coloco os tomatinhos E tudo no fogo baixo, tá gente? Então eu vou deixar Primeiro dar uma douradinha Nisso aqui Depois eu coloco os tomatinhos Coloco o nosso ovo batido Aqui, ó Com um pouquinho de sal E tem salsa aqui E coloco um pouquinho de catupiry E tanto, tá? E por que eu coloco legumes antes? Pra ele cozinhar Porque o ovo Ele cozinha muito rápido Então se eu colocar o ovo junto Ele vai ficar cru Entendeu? Então eu deixo dar uma leve cozida Por isso que eu corto fininho Porque aí ela já dá aquela douradinha E já fica molinha Aí eu coloco o ovo Aí fica perfeito O tempo que o ovo leva pra cozinhar Cozinha o restante que tá faltando Tá bom? Fica muito gostoso o omelete assim Almoço quase pronto Só falta aqui a carne moída Que eu já coloquei tomatinho Berinjela Feijão, mostrei Arroz, também mostrei Aqui, ó O nosso Omelete Agora o que que eu faço? Eu dobro ele Eu pego aquela ponta e viro Aí ele fica dobradinho Recheado, tá gente? Mas já está pronto aqui O Kaique secou a louça Eu fui lavando as loucinhas Que sujou agora Aí quando a Amanda chegar do trabalho Ela almoça E lava o restante da louça Que é o que a gente almoçou E o que ela almoçou, tá? E aí Essas roupas aqui O Kaique tá recolhendo Que são roupas que acabou de secar Então Como ele já tá pronto pra ir pra escola Tem coisa que não dá pra ele fazer Aí ele já tá recolhendo pra mim Eu vou dobrar E já vou guardar Olha só, gente Quarto limpinho Tá vendo? Aberto pra trocar toda essa ventilação Aqui também closet limpo, ó Tá tudo ok aqui dentro O carregador tem que tá sempre por perto Porque como eu gravo muito E edito vídeo Rapidinho acaba a bateria Aqui eu já fechei Tem uma pessoa pronta ali, ó Pra ir pra escola Oi, gente Só falta almoçar, né, Kaique? Isso aí Aqui eu fechei Mas eu deixei aqui aberto, tá? Porque a meola não tá por aqui Só ela destrói Mas aqui, ó Eu deixei já fechado Já secou Tá tudo cheirosinho Limpinho Aqui também tá tudo limpo E aqui Ficou tudo limpo Como eu mostrei pra vocês Terminei agora O almoço Ficou pronto E agora a gente vai almoçar Meio dia e cinquenta e dois Tudo prontinho Ainda tem a salada ali na mesa Mas, ó Ficou tudo prontinho Aqui Olha só como que fica O nosso Omelete, gente Ó, tá vendo? Aí eu só dobro ele Como ele fica grandão Aí eu corto no meio, tá? Mas esse aqui vai ser O nosso almoço Que Deus abençoe O nosso alimento Olá, pessoal Pode ver o meu guarda-roupa aberto? Eu não sei onde que ela tá xeritando Desistiu Ela tá esperando a gente colocar Vamos Ela ficou brava Volta aqui, Tito A Amanda tá separando aqui, ó, gente As coisas da toalhinha Aí ela veio perguntar O que é isso? Tchau Boa noite A Amanda já chegou do serviço, né, Amanda? Oi, gente A paz de Deus Cheguei Cheguei e já tô no meu outro serviço, né? Toalhinhas Aqui é a parte terapêutica dela É Tá vendo, gente? Isso que eu falo Quando eu comento com vocês Gente Tenta colocar um hobby, né? Que é bom Você se ocupa Você não vê nem a hora passar, né, Amanda? Não vê Não Você realmente não vê Você não vê nem a luz do dia Depende onde você sentar Nem a luz do dia você vê Você fala Nossa, que dia estamos? Gente Passa muito rápido Né? Quem borda Ou quem costura Crochê Ó, esse nome mesmo Eu fiquei da O que? Das duas É, papai chega umas duas e pouco, né? É Fiquei das duas até quase seis horas Pra fazer esse nome Tá vendo, gente? É isso que eu falo Então, ó É muito bom vocês colocarem um hobby ao longo do dia Mas algo que vocês gostem, né, Amanda? É Tem que ser algo que você sinta a paz interior pra fazer Né? Pra fazer bem feito Tem que ter uma paz interior, entendeu? Olha lá a bonita, ó Amanda colocou ela Ela tá guardada Agora ela fica ali até anoitecer Até a hora do café Oi Quer ver a Amanda fechar? Vamos? Vem Vamos? Vamos sair bem? Ela vem pra trás Vem, filha Ela não quer sair, Amanda? Eu sei que não Ai Não pode Acho que nem não pode ver, né? Porque ela é preta Dá, sim Vem Vem aqui Ai, é nossa Ela não quer sair, Amanda Vamos, filha Vamos deitar lá no chão Ai Que mané, chão Vai você deitar no chão Vem, filhinha Meu amor É desse jeito Ai Muito brava Tchau, carinho Tchau Boa noite Pronto Agora Apartamento dela É, ali ela fica Agora até a hora do café, Amanda É Que aí a bola Acendeu lá o fogo Ela vai correndo Incrível Não, na verdade Se a gente levantar Ela fala assim Hum, café Pronto Pronto Acabou Vá as duas Bonita Enfim fez o sol, né? Sol Ih, já lavei roupa hoje Já trabalhei, viu? Então o almejado sol chegou Chegou Graças a Deus Então, olha só O que eu tenho pra você Vamos ver, gente Dizem que Que estava Procurando algo Pra ajudar Nosso canal, né? Assim, o trabalho Que a gente faz aqui Hum Que chique Olha isso Galaxy Tab Ai que medo Põe aqui em cima Aqui, ó Ai que medo, gente Medo tá eu derrubar Esse vaso aqui Do jeito que eu sou Ai, toma cuidado Da minha planta Nossa, é uma capinha Olha, gente Olha que lindo Será que vai ajudar Na minha edição de vídeos? Na edição e na hora da live, né? Você fica olhando Nos comentários Nossa E sai muito pequeno, né? Perfeito É, ó Toda vez que eu faço live Os comentários O celular pequenininho Aí passa muito rápido A gente não consegue ler Olha só Que maravilha, gente Ai amor Deus abençoe Amor Deus abençoe Amém Nossa Será que eu vou conseguir Fazer edição de vídeo aqui? Se eu conseguir Vai ser maravilhoso Porque Assim Eu gravo no celular Eu edito no celular Ai as vezes Eu preciso fazer alguma coisa No celular Só que aí tá salvando o vídeo Ai eu não posso Abrir outros aplicativos Meu Deus do céu Que maravilha Pra fazer live Pra fazer os sorteios, né? Isso Vai ser bem útil O que que você aprontou? Conta aí Então nós estávamos Com aquele celularzinho, né? Que ele era muito bom Só que Pro tamanho dele Ele não tava ideal pra É Não tava favorecendo, né? Ele era um celular mesmo E Esse tablet Ele é melhor Porque ele é dois chips, né? Cartão de memória Então pra o que você faz Ele é ideal E Eu vendi o celularzinho, né? Que ele tava Novinho Você chegou a gravar Quando nós compramos, né? Sim Na garantia ainda, né? Então é Eu vendi ele E comprei Esse tablet no lugar Foi tipo uma substituição Agora tem que fazer As configurações, tá? Isso Colocar o chip, né? Vai cartão de memória também E ele serve como celular também Ai gente Já vou na Shopee Ver se eu acho uma capinha pra ele Pra proteger, né? Corre lá que vai fechar Porque ele é grande, ó Nossa Deus Já pensou eu editando vídeo Numa tela dessa? É Editando Assistindo, né? Então Pra assistir vídeos também Ó Pá Aí salvou o vídeo Eu coloco pra enviar Então Querendo ou não Gasta muita bateria Meu celular Às vezes Eu Acabo de gravar Vai pro carregador Eu acabo de editar Vai pro carregador Então Eu acho que eu vou conseguir Mesclar um pouco do trabalho Que está no meu celular Pro tablet Então eu nunca tive Notebook Um computador Pra eu fazer edições Essas coisas Nunca tive Eu vou tentar no tablet Bom que você gostou Mostra os acessórios Que vêm nele Eu tô com medo De soltar ele Olha ele não dá Ó Minha mão quase que não fecha Põe assim Põe em cima Põe assim Atravessado Beleza Cigarra Cigarra? É Cigarra? É Chegou a época de cigarra de novo? Como assim Chegou a época de cigarra, gente? Então vamos lá Aqui ele tem O cabo dele é igual o nosso Parece que é Deixa eu ver Ah, é igual o nosso Isso, só que o fone nosso É a mesma entrada que esse aqui É bom que o cabo é igual o nosso Só que a caixinha Ela separa É bom pra Não tem fone de ouvido? Não vem Como assim não vem o fone original? Nossa Não vem Então é isso Então é isso Vai pra Shopee Ah, mas o fone original É outra vida, né? É, então Mas nós temos o fone aí Do celularzinho Ó, tem a chavinha aqui Ó, a pessoa A pessoa comprou o celularzinho Ela não quis o fone Porque ela O pessoal fala que é de uso pessoal, né? Colocou no ouvido O ouvido de outra pessoa O pessoal não quer mais Então ficou o fone Do celularzinho aí Que nós vendemos É Samsung, né? É Samsung Original Original Ó o serviço Ó o serviço Ó Ó lá, gente Ele olhou ali E falou assim Ah, eu vou aproveitar Aspirar a piscina Nossa, eu tô combinando Com a piscina Vou aproveitar Dar uma aspirada Na piscina Enquanto ela não tá suja Até porque amanhã A gente tem culto Então não dá pra ficar Mexendo, né? Com essas coisas Mas tá limpinha a piscina Ó, gente Tá limpinha, ó Tá vendo? Aí é uma coisinha ou outra Que ele aspira Né? Hoje não choveu Se eu soubesse Tinha feito outras coisas Aqui também, né? Durante a tarde Mas deixa eu mostrar aqui Pra vocês como que está Teve uma seguidora Que falou pra eu comprar fumo E colocar aqui Que aí as formigas vão embora Ó, tá vendo? Ó ela aqui, ó Tá vendo, gente? Dentro da flor ali Mas, ó Verdade Eu não preciso podar Olha aqui as folhinhas já, ó Tá enchendo Mas mesmo assim E falaram O que que eu joguei? Eu fiz um chá de canela E joguei Mas não quente, tá? Joguei Depois que você faz o chá Você deixa esfriar E borrifa Mas mesmo assim, ó Não foi suficiente De matar todas as formigas Diminuiu bem Mas não matou tudo, gente Ainda tem formiga aqui Tá vendo? A minha rosa do deserto Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tá grande o mato aqui, gente Vou precisar Olha que linda Eu tô olhando Sabe por quê? Porque eu tô procurando botões, gente Mas não tem botões Não tem nada de botões, olha Nada Nadica de nada Nadinha de botões Mas tá bem gorda essa aqui, ó Mas tá, ó Tá durinha Deixa eu ver aqui, ó Ó, tá durinha também Eu sempre olho isso, ó Tá durinha Mas botão mesmo, nada Né, meu oicinha? O que você tá admilhando aí? Cadê o Didi? O Didi tava aqui também Olha como tá de mato aqui, gente Ó, então já tá Tá nascendo folhinhas ali Então eu ia hoje Na casa de ração Porque eu ia comprar ração pra elas E pro gordo também, né? E comprar o fumo Eu só não entendi Como que eu tenho que fazer Pelo que ela escreveu Se eu tiver errado Me corrija Ela falou que é pra eu deixar o fumo na água E depois pegar a água E espirrar Na planta É isso? A seguidora que me deu essa dica Por favor, só confirma pra mim Pra não ter perigo de eu matar minhas rosas E a amarela Eu nem trouxe pra cá Tá lá no vaso ainda Olha o tamanho que tá o mato aqui, ó Tá vendo? Deixa eu vir aqui Que aqui é o meu Aqui tá podadinho, ó Que bonitinha Podadinho aqui Olha só, gente Eu tava olhando De longe Olha essas Acho que é aranto que fala, né? Olha como tá bonita Lembra que tava bem pitititica? Eu coloquei aqui Bem pequenininha, ó Tá grande Aqui tá saindo até O brotinho, gente, ó Esse aqui é o galinho Da rosa do deserto Tá saindo Mas tem aqui, ó Tudo esses negocinhos aqui da ponta Quando cai, forma muda Aí caiu aqui dentro, ó Isso aqui é muda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau